O lançamento da terceira etapa do Rearboriza Goiânia foi feita pelo próprio prefeito Rogério Cruz na região central da cidade. É onde nós temos um olhar especial, desde o projeto Centraliza, nós temos todos os projetos a serem executados. Entre eles, a arborização aqui no centro de Goiânia, uma vez que nós sabemos que o centro hoje é tomado por prédios e nós precisamos ter essa atenção para trazer a qualidade de vida para o centro de Goiânia. Ele plantou uma muda de arueira pimenteira, também conhecida como arueira da praia, uma espécie de árvore nativa da América do Sul. Já são mais de 170 mudas plantadas em vários pontos de Goiânia. A escolha do local de plantio dessas árvores é feita de forma antecipada e por uma equipe técnica da AMA. Aqui no centro, por exemplo, elas foram plantadas em locais com poucas árvores e com grande incidência de calor. São árvores de pequeno porte que não vão atrapalhar a fiação, não vão atrapalhar a calçada. Isso pensando e planejando no futuro para evitar a retirada dessa árvore sem necessidade, antecipada. Então, buscando isso, os nossos técnicos avaliam o local e escolhem as espécies adequadas para o plantio. As árvores plantadas vão, aos poucos, substituir outras árvores que estão com a saúde comprometida. São mudas que já estão num porte já grande, não são mudas pequenas, então elas não têm risco de não pegar, não têm risco de não vingar. A sensação térmica, a infiltração da água no lençol freático, evitar também a questão dos alagamentos, que a prefeitura tem focado muito no ponto de alagamento. Então, todos os benefícios que uma árvore traz numa área grande de plantio, também vai trazer aqui para o centro. Os moradores de Goiânia também podem solicitar o plantio de árvores nos bairros. As pessoas podem solicitar pelo telefone da AMA, é um telefone WhatsApp, inclusive, que ela pode participar e solicitar. Os técnicos da AMA vão até o local, analisam o solo para poder fazer o plantio da árvore correta.